Deputado Filipinho Raves passando aqui para desejar um domingo maravilhoso para todas as mamães. Esse domingo agora vai ser comemorado o Dia das Mães. Que todas as mães do nosso estado do Rio de Janeiro possam ter muita alegria, ter muita paz, ter muito orgulho de seus filhos. Eu queria em especial falar da minha mãe, mandar um beijão para minha mãe, mandar um beijão para minha esposa. Com certeza a gente vai estar em família comemorando esse dia especial. Mãe, todos os dias, eu sou apaixonado pela minha família, pela minha mãe. Sempre que posso, estou junto com a minha família, sou um cara bem família. E eu quero desejar para todas as mamães do estado do Rio de Janeiro um beijão, um bom domingo. E que Deus possa abençoar as famílias do nosso estado do Rio de Janeiro.